Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição da Onda Desportiva, edição esta para sexta-feira. Hoje vamos dar voz a mais uma coletividade poveira que se sagrou campeã do futebol popular Interfreguesias aqui na Póvoa de Varzim. Já aqui tivemos há duas semanas a formação feminina do Amorim. Farão as primeiras a confirmar matematicamente o título. Logo depois, na semana seguinte, isso aconteceu com o Averumar Futebol Clube. Averumar que foi campeão em Sénior e está aqui presente para falar sobre o percurso para já praticamente perfeito no campeonato. Apenas vitórias e alguns empates. Tem também o ataque mais concretizador e a defesa menos batida numa altura em que falta apenas uma jornada para o fim do campeonato. Faltam, no entanto, ainda duas partidas para esta equipa porque também está apurada para a final da Taça da Póvoa e esse será certamente outro objetivo a concretizar depois de então ter confirmado matematicamente o título a nível Sénior. Este é um regresso aos títulos da formação do Averumar a nível Sénior. Já há alguns anos que não o conseguia. Desta vez, e para nos explicar o que esteve por detrás deste regresso aos êxitos, convidamos então os elementos que fizeram parte da equipa técnica, diretiva e também do plantel. Passo a apresentar então os meus convidados desta tarde. O presidente do clube é um deles, José Manuel Nunes, ainda o vice-presidente Adriano Moreira. Na parte da direção também João Mata, que é o tesoureiro. Entre os treinadores marcam presença o João Marques, que é o treinador, e também o Alexandre, o treinador adjunto. Ainda a presença de Rui Pinheira, capitão da equipa Sénior, um dos jogadores que então dentro de campo conseguiu este título para a formação do Averumar. Agradeço aos seis a presença aqui nos estúdios da Rádio Onda Viva para abordarmos então este título no futebol Sénior da formação do Averumar. Digamos que é uma entrada em cena perfeita para o novo presidente do clube. Vai fazer agora então um ano que tomou posse, muito em breve, o José Manuel, que logo na época de estreia consegue este título de campeão. Certamente ficou satisfeito por este êxito conseguido pela equipa, que é treinada pelo João Marques e capitaneada, como disse, pelo Rui Pinheira. José Manuel, um triunfo que exigiu ao treinador, acabou por acontecer. Conte-nos como é que tudo começou nesta temporada para acabar em êxito para o Averumar, embora ainda haja uma taça também para conquistar. Muito boa tarde. Nós não exigimos nada ao treinador. Nós só simplesmente, quando tomámos parte da direção do Averumar Futebol Clube, sabíamos que as coisas não estavam bem e nós tínhamos um longo trabalho pela frente. De maneira que, quando formei a direção que tenho hoje, também é aqui que estou lá na Onda Viva, quero-lhes agradecer o bom trabalho e o bom desempenho que tiveram ao longo da época. Porque isto custou-nos um bocado quando nós fomos convidados para fazer parte da direção. Porque as contas do clube estavam um bocadinho aquém das expectativas, estavam muito mais quando nós lá chegámos. Tivemos que, o nosso primeiro passo a nível diretivo foi tentar estabelecer o saldo do clube, que era para darmos uma condição boa aos treinadores que para lá integrassem o plantel do Averumar nos vários escalões. Conseguimos alguns destes objetivos com vários patrocinadores, ao qual eu já tinha conhecimento com alguns que trabalharam comigo ao longo de 10 anos no Futsal Federado. Quis trazê-los para o Averumar para consolidar as contas. E então aí, nesse momento, depois de termos as contas consolidadas, partimos para arranjarmos umas equipas técnicas que nos desse garantias de fazermos um ótimo campeonato. E essa equipa técnica, que foi um bocadinho desacarinhada no ano que lá esteve como treinador de cênios pela parte da outra direção, e para mim, enquanto presidente, é o meu treinador. Eu já lhe disse a ele, ele sabe pessoalmente da minha parte que é o meu treinador. Eu não tenho outro treinador para o Averumar, a não ser ele neste momento. Acho que é a pessoa indicada para o lugar certo. Ele está a fazer um ótimo trabalho. É um treinador com inspirações, um homem que gosta de ganhar, é um vencedor nato. Por isso é que eu fui convidado para integrar o quadro técnico do Averumar Futebol Clube. Quanto ao nível dos outros escalões, o Averumar também estava um bocadinho em baixo. E então aí nós fomos tentando, ao longo deste percurso, arranjar homens capazes de levar o Averumar novamente ao título, no caso do juvenis. O Averumar pode se tornar também este ano campeão de juvenis, porque está no bom caminho. Está uma jornada do fim com dois pontos de avanço sobre o seu perseguidor, que é o Rates. Espero bem que nós no próximo fim de semana também festejaremos esse título, que também é sempre bem-vindo a casa após 10 anos, sem conseguirmos os objetivos de sénior e na parte juvenil. Vai ser muito ótimo. Eu espero cobrar essa tradição que já existe há 10 anos com a Averumar, não ganhava nada. Não é venha... Em comum. Em comum, claro, foi campeão de juvenil, campeão de... Sim, mas já há 4 anos já não obtinha nada, não é? Foi tricampeão infantil há 3 anos atrás e a partir daí o Averumar começou a descambar um bocadinho. O que não deixa de ser estranho, numa maior freguesia da pova, com tantos habitantes, tanta matéria-prima, jogadores, digamos assim. Sim, mas é que é preciso ter amor ao clube e dedicação ao clube. Se não tiver um bocadinho de dedicação ao clube é um bocadinho complicado. E foi aquilo que nós todos tivemos, ao longo deste tempo, tivemos dedicação ao clube, porque nós também, quando formámos a direção, foi tudo ex-jogadores do Averumar Futebol Clube, já sabiam o que é que vinham para ali para fazer, já estavam, eram pessoas da casa e ao mesmo tempo, pessoas campeãs, já todos nós ganhámos um título no Averumar, e alguns foram campeãs, antes ganharam a taça, e sabíamos que tínhamos que dar o corpo ao manifesto, porque aquilo estava a cair no abismo mesmo. E nós não permitiríamos que isso caísse, porque começámos a reunir em cafés, cada qual com o seu comentário, e então aí chegámos a um consenso entre todos para formar uma direção. No princípio não é fácil, porque nós temos que ocupar muito tempo, porque para a realização de um jogo no fim de semana, há pessoas que não têm um bocadinho de noção daquilo que se passa fora das quatro linhas, não é só, dentro das quatro linhas os jogadores dão um corpo ao manifesto, trabalham a semana toda a preparar o jogo do fim de semana, mas antes deles entrarem no campo, há muita coisa por trás que tem que ser feita. E essa coisa cava à direção, e nós, coordenados que somos, tentámos dar o melhor seguimento aos séniores, e aos juvenis, e infantis, e escolinhas também, todos os escalões, que era para eles conseguirem fazer este excelente campeonato que fizeram. Portanto, para resumir, tomou conta do Avermar sensivelmente há um ano, recuperou financeiramente o clube, e já devolveu um primeiro título ao clube, outros mais podem avizenhar-se, pode-se dizer que é um primeiro ano, muito perto de um nível muito bom, digamos assim. Sim, para mim foi ótimo, para mim e para a nossa direção, foi ótimo chegar, nunca contava com isto, chegar no meu primeiro ano, em 10 meses de trabalho, conseguir um título, é ótimo, qualquer presidente fica contente com isso, e mesmo nós, todos os diretores, também estamos contentes, se conseguirmos dois ainda melhor, mas foi um ano em cheio, e agradeço, sim, a Taça de Portugal, a Taça da Póvoa, a Taça de Portugal, Tenho que federar o clube primeiro. Tenho que federar, é um dos meus sonhos também, não é para já, porque as nossas infraestruturas não servem para isso, esperava estar aqui, porque o nosso eterno presidente me pediu para estarmos aqui na direção do Avermar um tempinho, por causa de levarmos o Avermar para a frente, e é isso que vamos fazer, e vamos dar continuidade ao nosso trabalho e talvez aos nossos gestos. Vamos ver, então, o que é que reserva o futuro do Avermar, daqui a pouco vamos voltar à conversa para falar um pouco também sobre outras situações relacionadas, sim, então, com o clube. Para já lanço na conversa o treinador da equipa, o João Marques, que foi dito agora que é o treinador deste presidente, desta direção. Como é que encara estas palavras? Se tiver outro convite, não sai, também está disposto a continuar, quer para o ano ser bicampeão, como é que é? Estas palavras são boas de escutar, o futuro a Deus pertenço, não sei o dia de amanhã, é certo, já tenho alguns convites federados, o presidente sabe, para o ano estarei no Avermar, já dei a minha palavra e vou cumprir, depois o futuro dirá, não vou comprometer aqui com o presidente internamente, mas para a próxima época, pelo menos, fica. Para a próxima época, dei a palavra, isso é garantido, dei-lhe a palavra e vou cumprir a minha palavra, vou ficar no Avermar, depois, aí já temos que conversar mais para a frente, também tenho objetivos pessoais a nível do desporto e isso só o futuro dirá. Muito bem, esta temporada voltou então a ser campeão, algo que já vai conhecendo então, enquanto treinador, tem experiência também já no mundo do futebol, federado e popular, este título no Avermar era esperado quando começou a época, secretamente, interiormente, achava que tinha grupo para isso, ou foi avaliando primeiro os treinos, primeiros jogos, para ir formulando uma ideia definitiva? Isto, no início, eu acedi ao convite aqui da direcção, não foi uma decisão fácil, mas depois de aceitar, a maior parte da equipa eu já conhecia, a maior parte dos jogadores já trabalharam comigo, é uma equipa jovem, com alguma experiência também, os jogadores mais experientes já tinham jogado comigo como jogadores, conheci-os bem e tentei formar uma equipa para o futuro, não só para este ano, mesmo um dia que eu saísse, o Avermar tivesse futuro, nos próximos anos. Desde que eles não saiam consigo. Sim. Que às vezes acontece, não é? É uma realidade. Acontece e já aconteceu no futuro, assim, se tem jogadores da minha confiança, naturalmente, se um dia for para outro clube federado, claro que tem aqueles jogadores sempre que, e eu tento ajudar e vou ajudar, e há jogadores da minha confiança onde eu estiver, eu tenho a certeza que eles vão estar comigo, mas neste momento é o Avermar, só penso no Avermar, e pronto, neste momento, e o próximo ano é o Avermar, e como estava a falar, a equipa foi constituída para ter sucesso, jogo a jogo, não impus títulos, nem a direção me pôs isso a mim, o objetivo era jogo a jogo, continua jogo a jogo, e depois ao fim fazemos as contas. Contas que foram feitas, então, recentemente, e resultaram, como eu disse no início do programa, para já faltou uma jornada em 18 vitórias e 7 empates, não há ainda nenhuma derrota para o Avermar, na taça, naturalmente, também não perderam, porque estão na final, vão defrontar o Agostadora, para já, um título, outro pode chegar, e já sabemos, então, que vai disputar um outro, que é a supertaça, por virtude do título do campeão, pode também, e já sabe que é também contra o Agostadora, a supertaça, uma vez que é o finalista da taça. É um tri que persegue, primeiro a taça e depois a supertaça, daqui a uns meses? Neste momento, penso no próximo jogo. Que é o campeonato ainda. Que é o campeonato, queríamos tentar... Acabar imbatível, não é? Sem perder nenhum jogo, para mim, neste momento, é o objetivo principal. Para a semana, claro, o objetivo será outro, será a taça da Paua, e assim sucessivamente, mas jogo a jogo, nunca está a pensar no futuro, pensamos semana a semana, primeiro temos que ultrapassar este obstáculo, e depois pensaremos no próximo. É assim, é assim. E o jogo do campeonato, contra quem é? O último jogo será contra o Lounos em casa. Portanto, um adversário difícil, não é? Difícil, complicado. A equipa também costuma lutar pelos lugares cimeiros, e o Lounos, se calhar, quer precisamente também o objetivo de acabar com a vossa invencibilidade. Daí o... Evidentemente. Estar por já concentrado nesse jogo, não é? Sim, sim, temos que estar concentrados por esse objetivo, que é o próximo, é o mais importante, é o próximo jogo, e pronto, estamos a trabalhar para esse jogo, trabalhámos sempre, trabalhámos muito, isto aqui não foi nada fácil, isto foi o conjunto de vários fatores, e os obreiros deste triunfo, foram os jogadores, principalmente foram os jogadores, isto é a obra deles, foram eles que dentro do campo deram o máximo, e é o fruto do trabalho deles, e depois a organização da equipa, o espírito de equipa aqui foi muito importante, posso dizer que nunca tivemos menos de 18 a 20 jogadores no treino, e quantas vezes é que treinam? Duas vezes por semana, ou mais o jogo, ou mais o jogo ao início da época, para a época de três treinos, e durante a semana... Agora se calhar reforçado, para preparar a taça, treinos em relvado, pelo menos? Sim, graças a Deus temos uma direção que acedeu a uma pedido, estamos a treinar este mês na relva, fruto do trabalho da direção, estamos a tentar com que habituámos as condições para na final, não é sinônimo de vitória, mas... Porque os jogos são em relvado sintético, ou pelado, portanto o jogo, neste caso a final será em natural, é preciso um treino apropriado, vocês sabem isso melhor do que ninguém, não é? E uma bola diferente, estamos a trabalhar para esse sentido, mas como eu digo, neste momento estou focalizado para o próximo jogo e alunos, pois é que a partir daí é que vamos trabalhar a final da taça, porque o mais importante neste momento é o jogo e alunos. Muito bem, falou aí dos jogadores, da importância deles, então sendo assim é o nosso trampolim para lançar também na conversa o Rui, o Rui Pinheira, que é o capitão de equipa, joga no meio campo, certamente ajudou com golos e com muitas assistências para os colegas marcarem os 64 golos que nesta altura têm marcados, alguns também da sua autoria, suponho. Rui, foi um campeonato este que culminou em título, parou a ver o mar, para si já não é a primeira vez também que é campeão, mas foi de alguma forma especial este título? Sim, boa tarde, antes de mais, era um título que eu perseguia já há algum tempo, de uns 3 anos para cá, fui campeão há 10 anos para o Avermar pela última vez, agora é o meu quarto título para o Avermar, estava um bocado difícil, pensei que no equipe ia ponder as botas antes de ser campeão novamente, mas foi conseguido. Foi um campeonato difícil, conseguimos, como disse o Mister, com trabalho, com uma boa organização e acima de tudo também com disciplina, porque sem disciplina não se faz nada. E apesar de termos um Pantel jovem, com alguma experiência como disse o Mister, conseguimos ser fortes o suficiente para controlar as contornâncias, para fazer com que os jogos se tornassem fáceis. Certas circunstâncias que às vezes se deparam durante o jogo, como costumam-nos porem com várias dificuldades, mas nós conseguimos contornar isso com facilidade. Foram jogos, alguns, mais difíceis do que outros, provavelmente os empates foram os mais difíceis, embora às vezes há vitórias também muito saborosas e com reviravoltas que acontecem. Quando é que foi aquele jogo que houve aquele clique que vocês sentiram que já não iam perder o campeonato ou em que vos deu uma força especial para conseguirem depois ter as forças e então para assim conseguirem matematicamente acabar por concretizar o título? Muito sinceramente, eu acho que já falei com isto sobre o assunto e a chave do título até nem foi um resultado, na minha opinião nem foi um resultado de um jogo, apesar de que foi a seguir ao jogo da Ocoçadora com um empate, mas nem foi pelo resultado do jogo em si. A chave do título foi por umas circunstâncias que aconteceram, que era uma altura que eu achei, na minha opinião como pessoa integrante do grupo, que o nosso grupo estava a afastar um bocadinho e aí eu achei que... Siga que altura que foi do ano ou há quanto? Foi na terceira jornada da segunda volta. Terceira jornada da segunda volta, fomos à casa do Ocoçador e empatámos 0-0 e nessa altura achei que o nosso grupo estava um bocado a afastar-se. E depois, uma circunstância ou outra que aconteceram ajudou a que o grupo se tornasse a unir e aí, sem dúvida alguma, para mim, foi a chave do campeonato. Foi nesse momento, já estávamos em primeiro, continuámos em primeiro, tivemos sempre em primeiro desde a primeira jornada, algumas vezes empatados com a Estela, outras vezes com o Ocoçadora, mas tivemos sempre em primeiro, continuámos em primeiro e ficámos em primeiro. Mas acho que a chave principal foi a partir do jogo com o Ocoçador. Um jogo importante, o campeão em título ainda, digamos assim, que vai perder esse trono muito em breve, quando vocês também puderem então erguer a taça e receber as faixas de campeões. Curiosamente, há um duelo para breve com a Ocoçadora que é para vencer. Já tem alguma taça também no currículo, Rui? Sim. E esta será mais uma a tentar? Mais uma a tentar, mas antes disso temos um grande objetivo para cumprir. O discurso está bem ensaiado, o treinador também já preparou os jogadores de serem imbatíveis, não é? Não, mas o discurso parte desde o início da época. Sempre foi assim. Jogo a jogo, não é? Exatamente. Temos um jogo esta semana, realizámos. No fim deste jogo, se tivemos que saborear, saboreámos dois ou três dias e até tornámos a trabalhar para o próximo jogo. Portanto, o discurso já vem assim desde o início. Com as lesões, com os cartões, eventualmente também, não é? Sim, sim. Olha, isso também ajudou-nos a fazer uma época que estamos a fazer até agora, não houve grandes castigos, não houve grandes lesões e isso parece que não ajuda. E o grupo manteve-se sempre quase todo disponível. Isso também é importante. A nível individual, depois não acabámos por não quantificar os números, tem ideia dos números? Golos, assistências? Golos são cinco. Assistências, por acaso, não tenho ideia. Indiretas, já há de ter contribuído certamente, quem joga no meio campo geralmente acaba por ter muita preponderância na organização de jogo ou há um médio mais defensivo? Joga em todo o terreno? Digamos que sim, tanto estou a defender como estou a atacar, depende das circunstâncias, já por vezes estou a defender, por vezes apareço na área e assim que às vezes faço um goleito ao outro. Muito bem, ouvimos então já aqui o presidente, o treinador e também o capitão de equipa do Avermar Futebol Clube, campeão sénior do futebol popular da Póvoa de Varzim no Inter Freguesias. Vamos também lançar na conversa mais três convidados na edição de hoje e posso aproveitar aqui a deixa de há pouco que foi, o presidente acabou por começar por aí na importância de ter recuperado também financeiramente as contas do clube porque um clube não se faz só de títulos, também é importante que a sua gestão decorra de forma correta para que se possa potenciar os títulos porque sem essa gestão acaba por não se conseguir as coisas. Organizou-se o clube financeiramente, mas melhor do que ninguém para nos falar sobre essa área, temos o tesoureiro do Avermar também, o João Mata, que está a tomar conta então das contas do Avermar, que estão então em franca recuperação, João. Sim, antes de mais boa tarde a toda a gente e queria agradecer a toda a gente o Avermar-ense porque este título e os títulos não são só nossos que nós somos da direção, mas também são daqueles que nos apoiam, que é fundamental. O Avermar realmente passou uma fase complicada, passou, pronto, quando viemos para o clube tínhamos só de negativo, isso é muito complicado, mas com o apoio de todos e todos que gostam do clube, conseguimos levar o Avermar a ter um saldo agora confortável. Está a aprovar, entretanto, o relatório e contas? Já foi aprovado o relatório e contas, no último relatório e contas já temos um saldo positivo. E como é que conseguiram então isso? Ouvi o presidente dizer que houve muitos patrocinadores que ajudaram, amigos, haverumarenses também certamente. Todos os haverumarenses e daqui o meu agradecimento a todos haverumarenses como participaram. Fizemos, além disso, fizemos, pronto, rifas, fizemos sorteios, mexeram-se, digamos assim. Mexemos, fomos a, pronto, os associados também têm contribuído e, além disto, pronto, eu também pensei, eu já estive na direção em direções anteriores e pensei que nesta direção ia ser, se calhar, mais fácil. Atravessamos um momento, como toda a gente sabe, mais complicado e, pronto, não está a ser aquilo que eu estava a pensar, mas mesmo assim está a ser um êxito porque, pronto, temos tudo controlado, temos saldos, apresentamos saldos positivos, não é aquilo que nós queríamos, mas pronto, mas com o apoio de toda a gente isto vai, vamos conseguir. Digamos que para inverter o cenário negativo que tinham e pôr em positivo tiveram de arranjar dinheiro para a época normal e para pagar dívidas que estavam para trás, não é? Sim, sim. aceitar aquilo que nós propusemos. Pronto, esta imagem de nós termos credibilidade e de apresentar credibilidade às pessoas, isso motiva e traz-nos para, junto de nós. Penso que isso também é importante e nós conseguimos reaver a credibilidade e neste momento, pronto, somos um clube estável, temos uma coesão de direcção muito grande e pronto, e os êxitos para eles. A estabilidade financeira leva aos êxitos desportivos, não é? Ajuda. Ajuda. E depois também, pronto, se calhar temos aqui uma coisa que todos nós, como referiu o presidente, já jogamos no Avermar, já, pronto, temos uma fase, uma parte desportiva também importante, que sabemos aquilo que estamos a lidar, sabemos com quem estamos a falar, sabemos daquilo que é o futebol, sabemos e temos um bocadinho de conhecimento. Talvez faltava noutras direções que agora, pronto, veio como, viemos a aumentar essa situação e pronto, está tudo organizado, penso eu. E o objetivo é continuar com este trabalho, ciente de que as dificuldades são grandes, não é? Portanto, falou há pouco nessas dificuldades que hoje se vai vivendo no mundo, a Pauva e a Vermar não são alheios, naturalmente, mesmo assim, sente que há capacidade e liderança vossa para levar o barco a bom porto. Olha, é fundamental, eu, pronto, fundamental é gostar, é gostar de uma coisa, é gostar. A sensação de haver mais gostam do clube. Nós somos a ver barco, gostamos do clube e gostamos de futebol, por isso, é muito mais fácil fazer o resto e gostar e motivar as pessoas é fundamental, é isso que nós estamos a fazer e depois é uma coisa que eu penso sempre e pronto, eu, quando estava a jogar futebol, outros fizeram por mim, não é? E agora, está na altura também nós que já jogamos, já treinamos, se calhar, já fizemos tudo em termos de esporte, está a darmos o contributo às pessoas novas, àqueles que ainda podem jogar futebol. Esse, pronto, é também o objetivo de todos. Outros contribuíram para nós, agora está no nosso momento de contribuir numa fase difícil, sabemos que é difícil, mas com o gosto, com a vontade, nós, pronto, estamos a conseguir e esperamos também com o apoio de toda a gente, a vermo-arense e não só, mas com o apoio de toda a gente conseguimos mais êxitos e, pronto, continuar nesta cena. Mais êxitos que podem então chegar muito em breve, já este fim de semana com um eventual título dos juvenis e depois também com a Taça da Póvoa na qual a equipa sénior vai tentar derrotar o Aguça Dora. Vocês então, todos, meio jogadores do Avermar, o Presidente, o Tesoureiro, o Rui e o Adriano. O Adriano Moreira, o Vice-Presidente, também jogou futebol no Avermar, também faz parte desse núcleo de jogadores que representaram o clube e agora está a dar o seu contributo de outra forma. Sim, exatamente, já joguei. Não joguei muitos anos ao Armado, também joguei há 7 ou 8 anos desfiliado e pronto, e conhecemos, juntávamos-nos todos do pessoal. Vocês jogaram juntos ainda por cima ou na mesma altura ou tem alguma diferença? Não, joguei com o João Mata com o Presidente no joguei. É mais novo um pouco, não é? É mais novo, mais novo que 5 ou 6 anos. Joguei com o João Mata em Apulia. Não, Mas no Avermar nunca jogou? Joguei, joguei. E no Avermar também? Joguei no tempo, o meu treinador era o falecido Rego, que já foi dirigente no Avermar há muitos anos. E só joguei um ano ou um ano e meio, acho que não joguei mais. Do resto foi tudo fora, joguei afiliado. Federal, não é? Federal, exatamente. E juntávamos-nos todos, eu acho que isto até foi uma ideia minha, porque eu cheguei a fazer parte da direção anterior a nível técnico, de treinador. Era adjunto do treinador principal. Da equipa sénior. De sénior. E chegámos mais ou menos a 6, a 7ª jornada, abandonámos aquilo, porque o presidente disse que aquilo, os jogadores não se comportavam bem e a culpa talvez fosse a equipa técnica e talvez era melhor desistir porque as multas eram seguidas. E nós, automaticamente, se nós já éramos culpados, entregámos, pedimos a direção para termos uma reunião com eles e pedimos a nossa dimissão. Tenho a agradecer ao Benjamin, Macieira, porque também foi convidado por nós para a equipa técnica porque se não fosse ele a pegar na equipa, se cada equipa desistia e esta hora aqui nem eram os campeões. Portanto, o meu agradecimento ao meu compadre, o Benjamin Macieira. Mas, quanto ao resto, trabalhámos, nós já nos conhecíamos há muitos anos, portanto, já sabíamos o valor que tínhamos, trabalhámos muito e continuámos a trabalhar, porque sem trabalho não se faz nada e vamos dar o nosso melhor à equipa técnica dentro das nossas possibilidades porque também não temos muito e esse foi assim um pouquinho, juntávamos-nos todos, estamos a trabalhar, vamos continuar a trabalhar e a ver se para a próxima meia época ainda ganhámos mais alguma coisa. Para já para esta ainda tem muito a ganhar mas já que há esse aspecto curioso e nós estamos a falar de presente mas também há sempre tempo a falar um bocadinho do passado como é que era jogar futebol sobretudo a nível do Interfreguesias a experiência mais próxima que nós temos aqui jogou com o João então e o futebol agora mudou muito, não é? Vocês foram os pioneiros do campeonato, digamos assim. Eu sinceramente no Interfreguesias da Póbo foi como eu disse só joguei para aí um ano ou dois e não joguei mais. Isso já foi há quantos anos? Já foi para aí há 30 e tal anos. Foi mesmo nos inícios o campeonato tem 30 anos 30 anos mais ou menos portanto foi mesmo no arranque digamos assim. Eu que jogou o Mato de Comunidade joguei com ele no Apulia na equipa federada no Apulia o presidente jogou no Baromar há alguns anos mas nunca tive a possibilidade de jogar com ele. Joguei numa equipa de Baromar que entrava no torneio de Vila do Conde em torneios particulares que havia não, não, não mesmo o Interfregosias de Vila do Conde podiam entrar três fregosias com o Seio da Pobo que era o não era o Baromar era o Curso e Silva que era da Baromar e era o Torroso e o Biris eram as duas das três equipas que podiam jogar em Vila do Conde e aí jogaram-nos já portanto a diferença não há muita é sempre aquele futebol agarrido muita disputa do resto acho que revelou-se então nestes atuais jogadores na forma como continuam a encarar embora o futebol tenha desenvolvido o próprio treinador certamente uma pessoa com formação antigamente não havia vocês juntavam-se davam uns toques na bola faziam um treino não iam jogar hoje em dia já há mais preparação física também mas sobre isso vamos falar certamente daqui a pouco também com o Adjunto que certamente também é um braço direto importante do técnico principal mas nesse aspecto evoluiu muito não é o futebol? evoluiu um bocadinho a pena os treinos serão um bocado complicados os treinos é que não evoluíram pelo menos o do Averumar não é infelizmente e não só e não só e há mais por aí era bom conversar assim muitos camos com a do Laundas que era muito bom mas infelizmente não põe isso não põe isso com os sintéticos do Municipal exatamente mas custa muito dinheiro e no momento que estávamos não podemos despolarizar muito vou daqui a pouco questionar o presidente em Averumar há tantos anos que se fala num campo de futebol de sair dali e ir para o outro lado aumentar as dimensões ter uma bancada com digna digamos assim daqui a pouco vou questioná-lo sobre isso se passa continuar a ser uma utopia um sonho ou se há um projeto entretanto a desenvolver mas para já já que falamos na comparação do futebol do antigamente com o de agora importante também na equipa técnica o Alexandre Frasco o treinador adjunto vocês hoje em dia os treinadores procuram ter formação para depois passar aos jogadores essa é uma preocupação de vossa na equipa técnica do Averumar para proporcionar o melhor treino possível aos jogadores naquelas tais duas vezes que treinam por semana mais o fim de semana sim boa tarde sim tentamos dar o melhor o nosso melhor a nível de formação eu não tenho formação nenhuma o treinador tenho o que eu aprendo é com o treinador estou aqui por ele ele é que me diz o que tenho que fazer e eu claro já pesquisei também tenho a nível físico já tenho um bocado que sou o que faço ele deu-me os tópicos ele deu-me os tópicos e eu pesquisei um bocado e já tem um bocado de mim na parte física claro que tentámos fazer o melhor e ver pelos melhores para fazer o melhor Alexandre já que falou nessa vertente física e comparando no futebol federado com o futebol popular fala-se muito em jogar as competições europeias e depois jogar ao domingo vocês eu sei que este ano tiveram pelo menos uma facilidade que não tinham provas interconselhias isso foi importante no treino ajudou a ter os jogadores mais preocupados e focados no campeonato ou não é muito por aí uma pergunta eu acho eu acho que eu há 10 anos também fui campeão com o Pinheira e nesse ano participávamos em tudo e limpávamos tudo por isso não sei se é muito por aí não havia tantos cuidados de treino sim e na altura não havia tanto agora há mais gestão de treino e se joga só domingo se treinarmos já segunda a segunda o treino é para recuperação não há carga não há nada e há 10 anos atrás não era muito bem assim já era diferente e nós participávamos nas competições e ganhávamos por isso é uma questão no próximo ano este ano vocês fizeram para já 25 jogos mais os da taça alguns particulares outros particulares devemos estar com 50 e muitos e sem derrotas por isso e na pré época ainda fizemos uns poucos jogos seguidos e também não houve não tem havido o capitão referiu que não tem havido grandes lesões isso é um sinal de que tem havido um bom trabalho teve mais o nome só teve dois meses sim mas porque de resto a tudo a nível de castigos não temos quase nenhum só temos dois vermelhos diretos que foi para mim porque de resto no banco sim é torcer pelo Globo o Globo teve de pagar umas multas à sua custa então mas à minha custa esse arco não me jorita tanto não de resto não temos grandes castigos vermelhos só temos outros mas foi por acumulação não somos uma equipa muito insuficiente tem de ser porque senão as contas iam para o trabalho sim vão para o trabalho quanto menos multas e castigos tiverem de pagar melhor saúde para sim mas às vezes não é aquilo que nós queremos e claro exaltamos e acontece é um momento de jogo e acontece mas depois está lá o treinador principal para lhe puxar a orelha ao João como é que é então ter um adjunto tão emotivo dentro do campo está dentro do recinto mas está fora do campo é difícil não pode dar esse exemplo não admito na minha equipa isso um dos objetivos este ano muito importante foi disciplina a ver o mar vinha com o passado um pouco triste a esse nível e desde o início foi um um objetivo nosso e uma das grandes vitórias foi em termos disciplinares penso somos as melhores equipas é uma equipa só se preocupa em jogar em jogar e e e não em protestar estamos ali para jogar os jogadores sabem que os árbitros estão ali a tentar fazer o melhor deles também erram que nós também erramos e nós temos aí que preocuparem no jogo e não no resto em relação ao adjunto nervoso duas vezes também é a primeira experiência como treinador está a aprender futuramente deixou o campo futebol jogado recentemente não é? futuramente penso que não não voltará a ter esse erro penso não tenho certeza que não voltará a ter esse erro porque todos temos direito de errar mas uma próxima não pode acontecer isso porque não faz parte da nossa identidade a nossa identidade é outra e é isso que vamos trabalhar cada vez mais o campeonato não foi fácil há pouco estava a falar sobre os treinadores neste momento e eu conheço a realidade de futebol já do Interfex há 15 anos as equipas estão muito mais apetejadas há melhores treinadores trabalha-se mais já se leva o futebol a outro nível penso que há muitas equipas a treinar muito bem aqui no Interfex melhor do que algumas federadas já tem essa experiência também isso é evidente nós ainda há pouco fomos fazer jogar com uma equipa da primeira estritual de Braga ainda há coisa de três semanas e fomos lá ganhar não é fácil ganhar uma equipa do Interfex o federado e o Interfex no Interfex há mais qualidade que o federado aqui na POV é que não há o campeonato federado é o Interfex mas em termos de qualidade aqui esta zona POV e Vila a qualidade nós já jogamos com equipas de honra da divisão de honra da primeira da segunda como já disse nós temos 50 e tal jogos com a pré porque ainda não perdemos um jogo isso também demonstra a nossa qualidade o nosso trabalho mais uma vez digo que isso é fruto do trabalho dos jogadores fizemos um modelo de jogo e eles encaixaram em nosso modelo de jogo não deve ser fácil é jogar em casa às vezes aquele campo para quem gosta de jogar bom futebol e é um treinador com experiência que gosta de pôr a equipa a jogar facilita é quem gosta de fazer pontapés de canto de lançamentos é um handicap é um handicap muito grande a vantagem de jogar em casa é o nosso sócio é uma equipa que este ano temos tido muita assistência mas é um para mim que eu gosto de pôr a minha equipa a praticar um bom futebol é um handicap muito grande eles sabem tentamos retabilizar ao máximo jogar o mais rápido possível porque aquele campo é um campo curto e eu acho que em campos maiores a nossa equipa joga outro tipo de futebol mas é o campo que temos e temos que ser fortes no nosso campo não perdemos nenhum jogo em casa fizeram o melhor campeonato fora ou em casa estes 7 empates foram mais zonas foi mais fora em casa temos 2 empates e a nossa realidade temos que trabalhar com o que temos temos que mas acabaram por fazer disso uma força o campo ser mais reduzido adaptaram-se nós em casa é o nosso ponto de referência é onde nós treinámos não é aquilo que eu queria gostava de um campo diferente mas é o que temos e temos que tentar rentabilizar ao máximo claro que tivemos que adaptar ao início temos uma equipa muito rara muito jovem uma equipa que quer vencer os jogadores querem vencer é muito importante e eles querem vencer temos 3, 4 jogadores experientes temos uma equipa deve ser a equipa mais jovem do campeonato mas apesar de ser jovem eles querem os jogadores com formação de futebol federado a maior parte da equipa Vazim e Rio Ave por exemplo Vazim e Rio Ave e muitos tiveram 2 anos 3 comigo no Castelo da Maia se os jogadores conhecem perfeitamente foram escolhidos ao dedo como eu digo sempre e depois temos a experiência aqui do Pinheira que teve um papel importante é o nosso capitão e era a minha voz às vezes era ele que levava na cabeça mas faz parte mas foi ele teve uma cota a parte aqui neste ex ele e os outros 2 capitães porque houve altura acho que era preciso pôr um pouco de experiência e eles estavam lá para fazer esse trabalho como aquele tal jogo então o pós-jogo com a gostadora foi o abanão que se ensinou ou o discorda dele respeito a opinião dele mas discordo discordo respeito entendo o que ele está a dizer mas no meu ver como treinador o nosso sucesso tem a ver com outros fatores desde o início e um dos tais como já referi anteriormente foi o espírito de equipa temos o espírito de equipa fantástico ele teve muita ele e os outros capitães tiveram uma cota a parte porque a equipa é jovem não se conhecia tem muitos jogadores jovens e eles com a experiência que têm souberam lidar bem com o baldeário e o sucesso pois são vários fatores é a direção é tudo é disciplina muita disciplina e este grupo tem muita disciplina é um grupo que vai transitar para a próxima época também é esse compromisso já verbal com a maior parte dos atletas sim sim já está mesmo o reforço a equipa já está fechada só tem um lugar em aberto a equipa se é que é trabalhar se queremos ter sucesso tem que ser mesmo assim tem que ser por antecipação aliás os dois reforços já estão a treinar connosco apesar de não podem jogar estão a jogar noutra equipa mas já estão a treinar connosco para se ambientar ainda faltam mais dois reforços saídas vai haver muito poucas se sair dois jogadores o Rui fica há pouco falou em pendurar as botas como é que isso está Rui? o Rui não tem bota na matéria é só o que vou decidir se eu decidir que ele vai jogar que vai ficar mais uma época tem que ficar e o Rui não tem não tem idade para decidir alguma coisa se eu vou decidir por ele o Rui ainda está com força para jogar mais um aninho a nível físico sim também agora a nível acho que foi um ano muito trabalhoso um bocado cansativo principalmente lidar com com mentalidades de pessoas muito novas que estão habituadas a ter tudo é um bocado complicado mas não há grandes problemas mas o meu grande objetivo como eu disse há um bocado foi conseguido era uma coisa que eu perseguia desde que saí de jogar federado era uma coisa que eu pretendia que eu perseguia e a minha decisão a priori era mesmo essa que eu disse há um bocado e é essa que eu tenho na mente não digo que se calhar passado um, dois, três meses um, dois, três meses de começar outra vez uma época que o bichinho volta outra vez que quem anda no futebol sabe bem o que é isso uma pessoa às vezes acaba uma época está cansado mas passado algum tempo já começa a forrar outra vez o bichinho já é aquela vontade de ir outra vez para o mesmo ambiente então já ainda não há uma decisão concreta concreta não para continuar ou para sair vamos lá ver vamos lá ver mas concreta para agora ainda não está vamos ver então se continua ou não pelo menos a Supertaça tem de jogar e depois como já está inscrito faz o resto do campeonato Presidente há pouco falamos então nessa questão do estádio que não é um estádio é um campo de futebol não me leva a mal mas se calhar é dos piores da pova de Varzim ou o pior pelo menos é muito pequeno muito sujeito ali ao vento no inverno naquelas manhãs quando vocês jogam ao final da tarde muito desprotegido chuva enfim são muitas condicionantes complicadas como é que está essa situação de ter um novo campo de futebol em haver uma primeiro de tudo eu esqueci-me há um bocado de fazer um agradecimento que foi o Vice-Presidente que o fez só vou dar este agradecimento ao Vejamim Macieira também que acho que merece da minha parte é o real se que o Vice lhe manteve porque quando nós olhamos a uma pessoa que lá anda por Carolice e tem a dedicação que ele tem ao clube ele em qualquer coisa que nós necessitemos ele lá está pronto para trabalhar sem nós às vezes lhe pedirmos e ele foi a direção ou é um colaborador digamos assim não a esposa dele sim pertence à direção ele é um amigo nosso do futebol também para mim foi o ídolo era o meu ídolo naquela altura que jogava no Avermar porque ele foi um excelente jogador a nível profissional só que não teve um bocadinho de cabeça se ele tivesse cabeça talvez fosse mais longe e como não tinha cabeça às vezes perdia-se e a forma dele de estar no jogo acho que ele pecou muito por ter esse tipo de atitudes dentro do campo porque às vezes pegava-se feria um pouco a água como se costuma dizer e ele tinha um desentendimento com o adversário e ele provocava isso dentro do campo acalmou digamos assim a experiência de vida também certamente hoje é outra pessoa sim hoje já pensa de outra forma já pensa de outra maneira mas de qualquer das maneiras o meu agradecimento para ele este título também é dedicado a ele da minha parte como estava a dizer porque acho que ele foi um brigo do Avermar também porque se o Avermar se não fosse ele levar o Avermar até ao fim fosse por vontade da ex-direção nós não tínhamos sénios hoje e não estávamos aqui com este êxito que estamos a ter hoje enquanto ao campo de futebol o engenheiro Aires andou a fazer a sua ronda de apresentação da lista e esteve na junta de Avermar quando ele esteve na junta de Avermar e eu por acaso falei com o engenheiro Aires sobre este aspecto que foi levantado ele pediu para levantar questões sobre a freguesia e nós levantamos eu falei sobre o campo de futebol se era para permanecer se era para sair dali acho que o Avermar já estava a tempo de ter outras instalações esportivas instalações essas que cativasse mais os jovens não é que nunca tive mas com melhores condições talvez os jovens quisessem mais frequentemente praticar desporto para nós podíamos ter um outro tipo de recinto para criarmos outras modalidades como nós agora no final da época criámos uma maratona que para angariarmos umas verbas a reverter para o Avermar para o clube mas não temos condições isso foi uma ideia minha quando tomei uma maratona atletismo BTT uma maratona de futebol se tivéssemos a grande maratona de jogos de jogos de jogos lá no vosso campo queríamos fazer lá o futebol de 5 se tivéssemos se tivéssemos umas infraestruturas adequadas para isso nós queríamos era um sonho nosso também fazermos esse tipo de trabalhos porque eram verbas que rentabilizavam a nosso favor porque hoje em dia quem tem um ringuesito no final da época ainda consegue emelhar uns trocados falando em trocados porque agora a vida não está muito fácil para falar em euros em serem trocados portanto é isso o engenheiro hoje disse com o campo que de momento não há possibilidade de ir para o outro lado tem que ficar ali com umas pequenas remodelações que nós lhe pedimos não é o caso da luz que tem muita pouca luz ele disse que isso que já estava lá o material já estava na câmara ao nosso presidente da junta que era para substituir aqueles portos e focar mais os focos que não estavam bem focados dizem eles e dizem o entendido da câmara que lá foi os tecnicos de eletricidade o eletricista da câmara por isso acho que não vamos ter campo para tão cedo ainda para mais na situação que se encontram as autarquias há 30 anos jogava eu futebol no Avermar andava eu a passar a zorra do Avermar com a carrinha de um ex-vice-presidente que já falecido também também sou um obreiro da nascença do Avermar como miúdo tinha 17 anos quando comecei a jogar no Avermar o Avermar nasceu de um torneio de cafés naquela altura em que formou-se a equipa do Avermar e nesse torneio de cafés eles tiraram os melhores jogadores para formar o Avermar e desde aí que eu ouço em falar em novas estruturas para o Avermar Futebol Clube eu queria estar vivo e ver o Avermar com outra estrutura onde é que o Avermar poderia ter um espaço para um campo de futebol? Segundo aquilo que reza na junta acho que já tem Maquete tem o projeto acho que está tudo lá em Maquete que é naquela zona no campo de aviação naquela parte naqueles terrenos que tem ali do N aquilo não é da Marinha salvo erro aquilo era da Marinha no campo dos marinheiros naquela entre a Nacional 13 e aquela antiga onde acabava a A28 seria aí acho que esse terreno que já estavam cedidos para fazer uma área desportiva em criar um campo de futebol em criar um pavilhão mas acho que só está em Maquete acho que gostaria que isso viesse cá para fora provavelmente já está desatualizado inclusive talvez não vou entrar por esse campo nós estamos agora no momento chave da campanha a resposta que vos deram foi que não é possível neste momento vocês estavam a ser surpreendidos evidentemente que gostaríamos porque como você disse e bem é um dos piores campos do Inter Vazias se não o pior mas pronto eu acho que pior que ainda deve ser a nível de terreno não mas a nível de nortadas e de ventos como você falou ainda é do aguçadora nesse campo ainda não somos os últimos a nível de infraestrutura acho se não somos os últimos estamos lá perto eu gostaria de ter melhorado isso uma pequena bancada os próprios balneários são ali naquele cantinho muito desproduzido tenho um espaço muito reduzido também para criarmos esse tipo de acho que é ali que não é não é o local próprio para criar umas novas infraestruturas para haver o mar se temos esses terrenos como já nos garantiram que temos que tem é preciso despenalizar as verbas para adquirirem mas é como eles dizem que está um bocadinho complicado para fazer essa adquiração das verbas por isso não sei tem que ser os entendidos a falar sobre isso aquilo que eu sei é aquilo que me fornecem nós estamos praticamente a esgotar o nosso tempo eu vou deixar os convidados terem uma última intervenção deixando aqui uma informação que achem útil algum agradecimento algo que queiram acrescentar de qualquer forma e numa pincelada muito rápida porque não há muito tempo relativamente aos outros escalões muito rapidamente mesmo um balanço de cada escalão os juvenis já ouvimos já há pouco dizer que estão a caminho do título os outros escalões infantis escolinhas os infantis estão a meio da tabela e as escolinhas estão em sexto lugar também não está mal para um primeiro ano de miúdos no segundo ano de certeza que vamos melhorar porque os miúdos são todos primeiro ano em termos de escolinhas infantis também subiram muito das escolinhas para os infantis estão um pontelo um bocadinho desequilibrado espero que para o ano nós vamos ter outros gestos nestes dois escalões portanto são trabalhos que estão a ter agora no presente a pensar no futuro no futuro evidente os juvenis e os séniores é que já estão amadurecidos uns e outros mas já há umas arestazinhas nos juvenis que vão ter que limar vamos ter umas arestas nos juvenis que vamos ter que limar mas com o tempo muitos filhos também transitam para os séniores muitos jovem 7 ou 8 vão subir aos escalões séniores mas praticamente só 2 ou 3 já que terão segundo as indicações do míster são 2 ou 3 já que terão e pode-se jogar com regularidade não é? poderão jogar para ficarem parados é preferível jogarem no outro lado e adquirirem prática desportiva o ritmo competitivo feminino é possível? para já não não é objetivo já tiveram não é que não pensássemos nisso no início da época que já tivemos feminino mas para já acho que é um bocadinho cedo para pensar no feminino que é mais uma despesa que temos que suportar e como nós neste momento estamos a tentar equilibrar não tinham luz em condições para fazer os jogos à noite não é? nós temos que fazer os jogos ao sábado sabeu a brincar claro mas pronto não é neste momento possível não é? mais essencial para fazermos preferem ter 4 escalões e bem do que ter 5 e depois cada um fica mais fraquinho enferquecermos outro escalão outras modalidades atletismo ténis de mesa é possível? é objetivo? de momento não de momento não estamos a pensar nisso porque de momento quando já tivemos o atletismo no Avermaf para o clube e depois tivemos passou para o Desportivo de Avermaf para o Grupo Cultural Recreativo Desportivo de Avermaf que é o qual eu também fiz parte de direção era o que tinha o futsal o qual eu também fui um dos obreiros e tinha atletismo e a partir daí depois aquilo começou a descambar um bocadinho falta de gente para ir para o atletismo e depois não tinha nos espaços nem condições próprias para treinarmos o atletismo tínhamos que ir lá para o ciclo mas depois o ciclo também chegou a uma certa altura que precisava-nos de quem nos abrisse a porta e o funcionário não estava lá ou havia sempre uma divergência qualquer que nós fomos até um ponto de nos saturarmos e abandonarmos o atletismo também de momento não haver mar acho que não estou a ver o haver mar com atletismo porque as infraestruturas não são as mais adequadas para termos o atletismo para ter atletismo precisávamos de uma pista para treinar e eu sei que é uma desculpa que a pista podemos ir para o municipal ou para qualquer pavilhão mas de momento a nível financeiro também não estamos muito apetechados para partirmos para outros voos mas vale manter gerir o que temos e os calões que temos de que estarmos aqui a excedermos e depois cairmos no abismo não vale a pena mas vale manter muito bem e o haver mar então não quer de certeza nenhuma cair no abismo quer é ao contrário estar cada vez mais forte e vivo no fundo a proporcionar a prática desportiva aos jovens da freguesia e de outras dos arredores que entendam por bem de jogar no haver mar futebol são sempre bem recebidos muito bem vamos então à ronda final para terminarmos Adriano quero deixar aqui alguma mensagem acrescentar algo que aches pertinente acrescentar não tenho muito a acrescentar só queria acrescentar aqui falar com o misto para o ano que vem a ver se continuarmos mais fortes mas se continuarmos mais fortes ao menos continua assim já muito bom e desejar boa sorte em ele e aos jogadores era isso para domingo para o campeonato e para a taça e supertaça daqui a uns mesinhos ainda há um descanso primeiro pelo meio e o mister o joão eu queria aproveitar para deixar os meus agradecimentos aos jogadores estou-me a frisar isto é papel fundamental neste é deles e queria deixar aqui o meu agradecimento à minha equipa técnica que muito trabalhou à direção e uma pessoa que também nos ajudou muito que pronto pode ficar esquecida e eu não quero deixar esquecida que é o nosso massagista o seu Francisco foi um uma pessoa também que teve muito a ver neste sucesso porque está lá de graça está lá por amor ao clube também e ajudou-nos muito e o meu obrigado também a ele Alexandre eu agradecer também aos meus outros três colegas que não estão cá que é o Hélder o Miguel e o Sérgio que fazem parte da equipa técnica que nos aturam aos dois também e de resto que lá um descanhamos e depois a final da taça que estejam todos os adeptos lá para nos apoiar Rui vai dizer o nome dos colegas todos também tem isso de cor são muitos são bastantes e uma pessoa não vale a pena falar o nome basta falar no grupo o grupo é tudo e o grupo não há individualidades porque ninguém ganha nada sozinho eu só estou aqui como representante do grupo nada mais que isso quero dar os parabéns a eles e agradecer o trabalho que eles realizaram até agora e queria aproveitar para lançar um reto também a todos os abermarenses e aquelas pessoas que gostam do abermar para que venham nos apoiar ao máximo agora no jogo com tolaundes para conseguirmos um dos objetivos que é acabar o campeonato sem derrotas e depois no jogo da taça para ver se conseguimos trazer mais uma taça para a nossa sede muito bem a sede que também gostavam de ter outras condições mas isso também será tema para outra conversa João vai encerrar então este programa tem esse privilégio obrigado eu vou encerrar é o seguinte eu ainda não tive a possibilidade de dar os parabéns a todos e quero fazer aqui não só a equipa Seir a equipa juvenil quero agradecer a toda a gente que nos ajudou que nos apoiou aqueles que fizeram parte no campo aqueles que não fizeram parte de fora que foram imensos e que nos continuem a apoiar para nós engrandecermos o clube engrandecermos o Avermar e nós estamos cá para isso se eu com esta estar aqui a falar conseguir cativar pessoas do Avermar conseguir cativar alguém para a direção ou alguém para fazer parte do clube ou alguém para jogar gostaria muito de os receber em nome do meu nome e em nome da direção muito obrigado a toda a gente que fez parte desta época que foi uma época bastante positiva podemos fazer melhor podemos e para o ano se calhar vamos fazer melhor é esse o nosso objetivo para o ano ultrapassar o que fizemos este ano e agradeço a toda a gente por nos ter ajudado fica então feito esse agradecimento e traçado esse objetivo Avermar Futebol Clube campeão sénior Interfreguesias 2012-2013 na Póvoa de Varzim campeão séniores masculinos já aqui passaram também as séniores femininas campeãs do Amorim futuramente nas próximas edições da onda desportiva esteja atento que vão também por aqui passar os futuros campeões de escolinhas de juvenis e de infantis se calhar o Avermar vai repetir a presença com outros protagonistas certamente jogadores e treinadores delegados da sua equipa juvenil cá estaremos para ver e também para saber se o Avermar ganha ou não a taça da Póvoa por hoje é tudo o desporto regressa na próxima terça-feira tenha uma boa tarde e um bom fim de semana e um bom fim de semana